Era do sete, mas não pela viagem Eu bem que não queria, mas um certo dia havia passado E o meu peito sete, por um pique de lente, voltou a sonhar A cada repique que soa, duplique daquilo a brincar No modo fornético, o palco acético toca a reparte Se o trem descaliba, o povo refila e eu fico no centro Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino Ninguém acredita no estado onde vir ao meu coração Quando o céu...